Música Foi numa festa onde todo mundo estava dentro de uma cerimônia total Doutores, cientistas, artistas, comendo bacalhau ao ar Foi numa fazenda muito, muito fina, o papo era dólar na beira da piscina Quando de repente rolou uma cachaça de litro Aquele papo sério já ficou por fora, nada de critério, disse uma senhora Gostoso demais é beber sentados no matagal O mato é o melhor remédio pra zonzeira E toda aquela gente sentou numa torceira Foi realmente a maior descontração total Torceira, 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 torceira Sentados na torceira foi uma zoeira geral Doceira, torceira, torceira, torceira Sentados na torceira foi uma zoeira geral Foi numa festa onde todo mundo estava dentro de uma cerimônia total Doutores, cientistas, artistas, comendo bacalhau ao ar Foi numa fazenda muito, muito fina, o papo era dólar na beira da piscina Quando de repente rolou uma cachaça de litro Aquele papo sério já ficou por fora, nada de critério, disse uma senhora Gostoso demais é beber sentados no matagal O mato é o melhor remédio pra zonzeira E toda aquela gente sentou numa torceira Foi realmente a maior descontração total Torceira, 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 torceira Sentados na torceira foi uma zoeira geral Torceira, torceira, torceira Sentados na torceira foi uma zoeira geral Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Sucesso! Ué!